Esse grupo de operários ganhou uma segunda chance para voltar aos bancos da escola. Antes de pegar na massa, eles pegam no grafite, escrevem as primeiras letras como se fossem traços de pintura. 16 anos que eu trabalho em obra, nunca estudei porque não teve tempo. Agora estou estudando, não sabia nem do O, agora já entendo já a patativa que a professora me ensinou já, tudo já. E quer continuar? Vou continuar, se Deus quiser, até, enquanto estou tendo aula, estou estudando, que é para eu aprender alguma coisa. João Batista vive a mesma história de muitos. Retirante da Paraíba, deixou sua família em casa em busca de uma oportunidade de trabalho. Quando chegou a Taubaté, até buscou ter aulas à noite, mas não deu por causa do horário do trabalho. Até que descobriu que podia estudar dentro do próprio canteiro de obras. Olha, trabalhar, ganhar dinheiro ainda, trabalhando, ainda mais escola de graça, quem é que não quer? Pois é, né? É, agora já aprendi um bocado de coisinha que a professora me ensinou. Se eu não tivesse estudando, não teria aprendido nada disso. Aí eu não vou saber, agora já estou assinando os papelzinhos ali, que é para quando eu aprender, ensinar para a minha família. Durante duas horas por dia, às quintas e às terças-feiras, os operários passam aqui dentro dessa sala de aula. Parece pouco se compararmos as tradicionais cinco horas por dia, cinco dias por semana, mas eles garantem que esse pouco tempo faz eles saírem preparados para o trabalho e também para a vida profissional. Eles ficam bem mais motivados com a oportunidade de estar podendo aprender a ler e escrever. Como supervisor da equipe, Guilherme percebeu as mudanças também nos resultados e fala que a alfabetização ajuda ele também, na hora de escolher quem é que vai ganhar uma promoção. Eu como engenheiro quero o sucesso de todos aqui dentro, né? A gente fica muito feliz de ver funcionários que começaram como ajudantes, se destacando, virando pedreiro, consequentemente encarregados e quem sabe um dia mestres de obra. É a oportunidade para que eles aprendam a ler e escrever e conseguir cargos melhores dentro da empresa, né? Inclusive como pedreiro, como encarregado, até para aprender a ler projetos, conseguirem se profissionalizarem. Nessa oportunidade, Claudiano já está de olho. Veio de Alagoa só com o quarto ano primário completo. Com um mês de aulas, seu caderno já coleciona letras e sonhos. Tem algumas letras que eu não sei, né? E hoje eu sei, né? Travendo alfabeto. Eu parei na terceira série e hoje eu estou aprendendo um bocado de coisa. Um dos sonhos dele é saber a ler os projetos da obra, uma porta para a sonhada promoção. O projeto indica como é que a gente vai fazer aquele serviço, né? Aí eu estou aprendendo. Então, quando você souber a ler os projetos, você vai poder coordenar uma equipe de outras pessoas. Isso, é isso mesmo. É isso que você tem. É por isso que eu estou estudando, para aprender mais. E tarefa de casa, será que tem? Com certeza. E todas personalizadas, hein? Baseadas no dia a dia dos operários. A gente também trabalha matemática, não só português, mas a gente trabalha português e matemática. São carro-chefe, né? Para que eles aprendam. São atividades que a gente prepara aqui, para que eles usem no dia a dia na vida deles, né? Ver uma conta de luz, ir ao banco, fazer uma compra. Então, coisas do cotidiano deles. Pelo jeito, está todo mundo satisfeito com as aulas por aqui. A professora, com um trabalho gratificante. O Guilherme, que logo vai ganhar mais mão de obra qualificada. E toda essa turma que vai poder pleitear uma promoção ou virar o professor da família. É para querer mais alguma coisa? Claudiano afirma que sim. Eu pretendo aprender mais a Índia, para lá na frente ser um grande, né? Ser alguém na vida, né? Crescer na vida, né? Porque cada um de nós tinha um sonho, né? Porque a gente não está aqui para brincar, né? No nosso trabalho, a gente aprende, principalmente aqui na sala de aula. Então, eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a aprender.